vídeo novo se iniciando, Lucas Bike na área tamo indo lá pro ponto encontrar a galera que vai pra Alcumbe vamos lá dar uma olhada no evento disse que hoje lá vai tá top hein tamo junto galera, deixa o like aí valeu ae galera, tô aqui mais o Fabinho ele hoje vai pedalar 170km pela primeira vez né Fabinho percursozinho, primeiro pedalada de 170km nós tamo junto aí é nóis parceiro aí vai Almeida e aí Lucas Bike vamos lá em cumbi né vamos no cumbi, dá uma volta lá na trilha bora Fabinho e aí meu parceirinho, é nóis olha feinha aí 170 né é chegamos aqui em Nossa Senhora da Glória olha aí olha os cara aí pressão vamos que vamos, vamos para o cumbi chegamos aqui no trevo do cumbi tô aqui com o feinho tá deitado aqui rapaz tomou uma cacetada tomou uma cacetada acarretada na cabeça deram uma pisa e tomaram moeda o Ivan Medo e aí galera o foguetinho ali deram uma pisa nele tomaram as moedas é o Gil de Glória e Gabriel do Lagoa do Rancho é nóis os homens tá por aqui ó tem que sofrer mais essa galera aí mas a sussuarana você me judiou judiou o feinho rapaz como é que você faz isso com o feinho a sussuarana andou tá querendo matar a gente viu valeu galera olha Gabriel aí ó e aí galera rapaz você judiou o feinho não não vocês me judiaram aí bicho olha pra feinha ó chegamos no cúmbio aí o Getran aí chegou de boa no cúmbio mas o Fabinho só de boa rapaz o Fabinho Sussuarana ó chegou no cúmbio aí ó cheguei aqui no cúmbio ó encontrei Gabriel e Gil de Glória aqui deram a potência da pedra lá pra cá não está ói vanderlei pé de ferro aí ói agora aí anda quem quiser que quem quiser que cole com vanderlei né ali aí aí é o Delvaci Delvaci da Lagoa do Rancho aí ói vamo lá corta vento né aí Dadinho vai assistir corta vento aí ói vala Dadinho Dadinho não perde o vídeo não é não perde não o Gabriel aí ói o foguetinho ói tô só o bagaço aqui no judiado pô pra animar pô quer judiar as crianças aí não dá certo não rapaz Dadinho já disse que não gosta de ver você batendo papo não quer judiar as crianças batendo papo aí Dadinho ói batendo papo eu já tô avisando logo é o combate de mil hoje bike bora fazer o percurso bora fazer o percurso Fabinho vamo fazeio 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 Getran vamo fazeio 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 a inscrição é 10 contos e aí meu garoto e aí Fabinho, o que você tem que dizer disso aí? tudo mentira meu pé tá doendo não é 20 e meio quando você chorou pensando que era 30 o cara ali voltou os 10 olha aí o cabra aí esse aqui é o cara, é o cruzeiro né é o cruzeiro é o cruzeiro aí olha o Jailson ali Jailson da GS hoje não tem quem segurar ele não olha aí o Marco Mecânico aí já tá por aqui o Betinho aí o vereador Betinho olha rapaz cadê o cachorrão tá por aí? é nóis, tamo que vamo hein faça o cachorrão aí pô na pressão Ramon o cachorrão já é bom tá torando hoje é pau e a sirena, eu gosto de ver a sirena só a sirena agora que eu a sirena deixa a galera tá no meio da galera lá que é melhor rapaz é né senão o bicho pega aí nós vamo rapaz, o homem não é brinquedo não a pedalada foi boa, não foi não Fabinho? foi ótimo mano, graças a Deus estamos tão sossegados Getran, disse eu vou pedalando faço a trilha e volto pedalando olha ali Getran ali foi quer pros caras virem pedalando o que é o Jair? o Jair, o Soe mas volta pra atorar cadê o Marés Milibora? chega pra loja olha o Vainané aí e aí eu queria ele ver ontem ontem ele veio viu? só põe a autora é o homem não é brinquedo não viu? mas deixei lá só olha o Bruno aí Bruno Baik agora você só passa levando o cara né então passei uma carreta passando quando eu vi de longe eu acho que os caras estão soando não pela velocidade que vem eu acho que é olha o Gil ali grande homem grande homem grande Gil grande Gil agora G.S dança G.S vai fazer a avaliação da sua bike vem 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 então pode confiar a credibilidade e a minha conferida então mais uma vez informando-se Ivan Almeida e aí Fabinho vai fazer uma boquinha hoje de boa e aí as bairros da área aí, ó não se preocupe não olha ali a água tem coco tá boa chegou a hora do café galera os caras tão ali de boa o foguetinho pegou nas 2 pratos ali o foguetinho pegou logo 2, ó é pra ali galera, ó olha os bichos de hoje foi 3 3 olha aí, olha não tem café não, né e aí mano, tá aí, né Fabinho tá precisando de que ele Eu pregunto o massagista. O massagista, é? É. O massagista. Depois que o povo fica triste, é que ele tá pesado. É que ele tá pesado. É porque minha barriga tá pesada. Ele comeu quanto sete foi? Sete bandejas de cuscuz. Olha aqui como é que tá. Eu tô satisfeito. E ele aqui? Mostra aí. Esse aqui é foguetinho. O que ele comeu, tá aqui, ó. O que ele comeu, tá aqui, ó. O que ele comeu? 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 É, mas é porque é bonito. Sou atleta. Coma muito porque eu vou pro terreno. Meio dia não tem peixe em carro, não. Vou pro terreno, é pra comer lá no pedal. No pedal. Coma no pedal, não sei a hora que chega. Ei, ei. Eu tenho que diminuir a barriga. Bora, já é isso. Olha, olha, olha. Ei, viu aquele cara lá? E um casco que tá andando nas costas daqui. Caramba, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. E aí é o... Como é o nome? Como é seu nome, rapaz? É Henrique Avancini Henrique Avancini chegou aqui no cumbi É o Carlos, rapaz Seu nome não é Henrique, seu nome é Carlos Carlos Henrique Carlos Henrique Mas agora no fundo do carro do sol Olha, cara, que botou pra cordona Aí, vamos... Tomar daqui a pouquinho A largada oficial É o som do tema No excesso é Cuba Isso assim é O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tá bom, Prieta, Macus Micas Fica tudo instantâneo Pedal oficial Fica tudo instantâneo 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 Fica tudo instantâneo